Oi rapaziada, salve salve pra todo mundo aí, nós tamo junto, Bahia da CB300, moleque! Feliz Ano Novo pra todo mundo aí, Feliz Natal atrasado aí, beleza rapaziada? Tamo junto aí, Feliz Natal, Senhora Bahia tá aqui, dá um salve aí Senhora Bahia. Senhora Bahia, Feliz Ano Novo pra todo mundo aí, e tamo junto moleque! Que chama que é nóis, cachorro! Vou filmar um pouco aqui de... Cidade de Santana de Parnaíba. Santana de Parnaíba, moleque! Cê tá doido? Vídezão rápido aqui, rapaziada. Senhora Bahia já tá cansada já de caminhar, ó. É isso aí, moleque! Que chama que é nóis! E nóis? Nóis tá aqui? Daquele jeito! Daquele jeitão! Ô tiozinho, deixa eu dar pra sair, ó! Que nem nóis que passa! Ó rapaziada, como tá o efeito aqui, ó! Santana de Parnaíba! Daquele jeito, cachorro! Chama! Até que eu tô bonitinho no vídeo, ó! Até que eu tô bonitinho! Senhora Bahia já tá cansada já no subidinho dessa aqui, ó! Nossa, pessoal! Todo mundo vem no centro de Santana de Parnaíba, moleque! Cê tá doido, ó! Tá doido, ó! As coisas... Para! Não! Caraca, vocês dois! O que é isso? 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 Olha! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ei! Está vendo aquele índio lá? Quero ver você lá pegando a bundinha do índio Aquele índio feio ali? Vamos lá pegando essa peste agora, vem! Me mata de vergonha não? Olha um monte de gente ali! Me mata de vergonha não? Olha! Para com isso! Desgraça! Tchau! Tchau!